1, 2, 3, 4 Mais uma vez Estou aqui na casa dela Assistindo TV Sozinhos eu e ela Joro lá fora Eu moro longe Não quero me molhar Não tenho guarda-chuva Acho que eu só vou embora Quando a chuva passar Só vou embora Quando a chuva passar Lá fora eu vejo raios Desafiando a escuridão Com essa chuva daqui não saio Por mim que chova a noite inteira Então dormi E chova mais e mais Até amanhecer Assim deixo tudo pra trás E fico aqui que é onde eu fico Eu não posso mirar-te mais 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 Obrigado.